Olá, boa tarde no ar o repórter NBR com as notícias do governo federal. O presidente Michel Temer está em Nova Iorque, nos Estados Unidos, para participar da Assembleia Geral das Nações Unidas. Antes de deixar o Brasil, o presidente transferiu o cargo temporariamente ao presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli. É a primeira vez que o ministro Toffoli assume a presidência interina do Brasil. O presidente do STF assume o cargo em função da legislação eleitoral. Como o cargo de vice-presidente está vago, se os presidentes da Câmara e do Senado assumissem, ficariam inelegíveis e não poderiam disputar as eleições de outubro. Toffoli fica no cargo até amanhã, quando Temer retorna ao Brasil. Em Nova Iorque, Michel Temer se reuniu hoje com empresários americanos. Em discurso na Câmara Americana de Comércio, falou sobre o período de eleições no Brasil. Segundo ele, mesmo em um momento de transição política, existem no país três consensos fundamentais. A democracia, a necessidade de políticas sociais e a estabilidade macroeconômica. A inflação está novamente sob controle. A taxa básica de juros recuou ao mais baixo patamar da série histórica no nosso país. Portanto, a economia brasileira retomou o caminho do crescimento. Só neste mês, meus senhores, passado, no mês de agosto, foram criados 110 mil empregos formais, a revelar, portanto, esta margem ascensional do combate ao desemprego no nosso país. Mas é verdade que, em paralelo a essa agenda macroeconômica, nós estamos promovendo ainda uma agenda para a produtividade. Nós queremos, na verdade, um Brasil onde seja mais fácil fazer negócios, investir, gerar empregos e, naturalmente, renda. Foi modificado o prazo da licença-paternidade nas Forças Armadas. Ao vivo do Palácio do Planalto, a repórter Daniele Popov tem mais detalhes. Boa tarde, Daniele. Boa tarde, Daniele. Oi, Alessandra. Boa tarde para você. Boa tarde a todos. Foi isso mesmo. A mesma cerimônia de sanção desse aumento do prazo de licença-paternidade de 5 para 20 dias terminou agora há pouco aqui no Palácio do Planalto. O presidente em exercício, Dias Toffoli, assinou essa lei que aumenta, então, a licença-paternidade para 20 dias. Lembrando que esse mesmo prazo já vale para funcionários, servidores públicos, né? E para funcionários da iniciativa privada, desde que a empresa faça parte do programa Empresa Cidadã. E esse mesmo prazo vale também para os pais que adotarem crianças. Durante a cerimônia que foi realizada aqui na sala de audiências no Palácio do Planalto, o ministro da Defesa, Joaquim Silva Iluna, ele falou, disse que essa extensão do prazo de licença-paternidade reconhece o trabalho do militar e a importância da família. Vamos ouvi-lo. Uma das formas de reconhecer a dedicação e o comprometimento dos militares com a pátria é garantindo o seu direito de poder estar presente no seio da família em momentos singulares, únicos e inesquecíveis, como do nascimento ou adoção de um filho. A chegada de uma criança a um lar transforma a rotina de todos ao seu redor. A presença dos pais molda os hábitos domésticos e parentais, quando eles ainda estão se formando. E os laços construídos durante esse período inicial tornam o relacionamento entre pais e filhos mais forte e mais afetivo por toda a vida. Bom, o presidente em exercício, Dias Toffoli, destacou a importância das forças armadas nesse momento da vida nacional, especialmente no processo eleitoral. Quanto à licença-paternidade, Toffoli disse que é um reconhecimento, essa extensão, é um reconhecimento da importância da presença do pai nos primeiros dias de vida da criança, quando nasce, e também da divisão de tarefas entre os pais dessa criança. Vamos ouvi-lo. Uma licença mais longa, como a que adotamos agora, é um gesto de valorização da paternidade. Paternidade que a sociedade contemporânea quer cada vez mais ativa, cada vez mais participativa. Também em outros países, afirma-se claramente a tendência de busca de maior equilíbrio entre o homem e a mulher no cuidado dos filhos. Dar ao pai militar a oportunidade de estar mais tempo com sua família no momento especial da chegada de uma nova vida é medida de humanidade em sintonia com os tempos atuais. Bom, o presidente em exercício, Dias Toffoli, que é presidente do STF, continua exercendo a presidência enquanto Michel Temer está fora do país, nos Estados Unidos, acompanhando as atividades da Assembleia Geral da ONU. Alessandra, volto com você. Obrigada, Daniela, pelas informações. Um bom trabalho para você aí no Palácio do Planalto. E vamos falar agora sobre trânsito. O ministro das Cidades, Alexandre Baldi, participou hoje de uma blitz educativa no posto da Polícia Rodoviária Federal, na BR-040. A ação faz parte da Semana Nacional do Trânsito. Olá, como parte da programação da Semana Nacional do Trânsito, uma blitz educativa foi montada pela Polícia Rodoviária Federal aqui na BR-040, no Distrito Federal, saída para o Rio de Janeiro e São Paulo e para os estados da região sul do país. Uma das pessoas paradas nessa blitz foi o ministro das cidades, Alexandre Baldi, não é uma coisa muito comum. Ministro, como é que foi a experiência? Olha, foi muito positiva perceber que a Polícia Rodoviária Federal vem cumprindo o seu importante e cada vez mais efetivo papel de poder fiscalizar as rodovias federais para que nós tenhamos os motoristas. Primeiro, com a sua documentação, eu apresentei a minha CNH digital, tive a oportunidade, a documentação do carro e também pudemos estar no ônibus da Polícia Rodoviária Federal, que apresenta um vídeo com as instruções e conscientizações aos motoristas. E uma das informações passadas lá dentro nesse ônibus foi o número de mortos em rodovias federais 37 mil em 2016. É um número bem alto, né? Exatamente. Todos os usuários que participaram, assim como eu, dessa apresentação da Polícia Rodoviária Federal assistiram as recomendações, os dados que são importantes, como o excesso de velocidade, o beber e dirigir, a utilizar o celular, que é uma das consequências crescentes de acidentes e principalmente de vítimas provocadas pelos acidentes em todo esse trânsito no Brasil. E essas 37 mil mortes é um número extremamente alarmante. Por isso que é importante esse trabalho da Polícia Rodoviária Federal para que a gente possa conscientizar, possa orientar, possa fiscalizar as condições dos veículos, porque eles são 12% de total desses acidentes. Mas mais de 90% são responsabilidades diretas ou indiretas por parte dos usuários, quer dizer, dos motoristas, por esses acidentes ocorridos. E a Semana Nacional do Trânsito, ela começou na semana passada, termina amanhã. Quais ações estão previstas para esse fechamento? Bem, o Ministério da Cidade, o Departamento Nacional de Trânsito, em parceria com os departamentos estaduais de rodovias, os departamentos estaduais de trânsito, com a Polícia Rodoviária Federal, com as polícias militares, estão realizando eventos, celebrando a Semana Nacional de Trânsito em todo o país. Nós já estivemos em outras regiões, em outros estados, mas para que nós possamos, principalmente, nessa semana, que a gente consiga conscientizar, que a gente consiga demonstrar que cada usuário, a mensagem é, nós somos o trânsito. Porque cada um é responsável pelos seus atos e as consequências dos acidentes são mais de 250 mil lesionados pelos acidentes do trânsito. O governo federal elaborou e colocou em vigor uma nova legislação, que é o Pena Trans, Plano Nacional de Redução de Acidentes, de Lesões e Mortes no Trânsito. Mas nada disso é possível se nós não conseguirmos sensibilizar o usuário e que ele é um dos principais. Como disse e repito, 94% dessas mortes são ocorridas pela responsabilidade direta ou indireta dos usuários, quer dizer, dos motoristas. Por isso que a nossa atitude, a nossa atividade é fundamental de trabalhar a conscientização de todos os usuários brasileiros. Nós ficamos por aqui. Você acompanha a nossa programação ao vivo pelo site da NBR e todas as reportagens estão em nosso canal no YouTube. Acesse também o nosso perfil no Twitter. Você pode mandar suas sugestões de reportagens e dúvidas sobre programas e ações do governo federal para o nosso WhatsApp. Anote aí, 619-9359-5084. Uma boa tarde para você. Continue com a gente aqui na NBR e a TV do governo federal.